É uma hora dessa, que chega, transforma toda a dor em alegria. Naquele momento de tristeza, foi um alívio muito grande que eu senti. Nossa! Então, ele chegou, Deus mandou ele na hora certa. O Ricardo Neiro. Opa! Tudo bem? Meu Deus! Que bom, meu anjo, gente! Olha aqui o anjo que Deus mandou. Muito obrigada. O Senhor foi a causa de tudo. Todo Deus hoje está contando assim. Ô, gente, vocês são demais. Toda a minha família e as pessoas que estão em nossa volta. Deus lhe abençoe nessa campanha e lhe dê vitória. Se Deus quiser. Para fazer mais, para quem mais precisa. Pois é. Nosso novo prefeito. Está aqui, ó, Rui Carneiro, viu? Rui Carneiro, nosso prefeito. Muito feliz quando eu encontro as pessoas depois. É a maior emoção de todas. É ver que o trabalho está dando certo e está salvando a vida das pessoas. Isso é bom demais. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Muito prazer. Você não sabe o que o Senhor está fazendo por nós idosos. E é a sua ajuda que vai socorrer. Eu fico muito feliz de Deus me dar essa oportunidade. Se Ele tem aquela bondade de querer ajudar os idosos, quanto mais o resto da população. A gente tem que apoiar e valorizar muito para que acolha cada vez mais idosos. Mais idosos. Tenho certeza. Tenho certeza que vai ganhar. Se Deus quiser. E Deus quer. É bom saber que as pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo que eu fiz falam por mim. Por isso, escolhi começar a nossa campanha assim, apresentando um pouco do meu trabalho, para em seguida a gente conversar sobre o que vamos fazer para o futuro da nossa cidade. Quero fazer por toda João Pessoa o que eu já faço no Laureano, no Padre Zé, no São Vicente, na APAI e em tantas outras entidades que cuidam das pessoas.